Uma comanda difícil de pagar foi entregue pelos agentes do Departamento Beltronense de Trânsito em estabelecimentos comerciais do município durante a noite da quarta-feira. Na conta, cerveja, chope, caipirinha. Até aí normal para os frequentadores. O susto começa ao ver as consequências de um ato sem pensar. Despesas hospitalares, remoção e multa. Total, mais de 80 mil reais. O valorzinho é meio alto. E ardido. Ardido, além de perder a carteira, né? Vale a pena se cuidar, então. Com certeza. E este é o objetivo do Departamento Beltran com a campanha Conta da Vida Também Chega, que iniciou na noite da quarta-feira e segue até o próximo dia 25. Até lá, os agentes vão realizar diversas ações educativas e punitivas para quem beber e dirigir. Nós temos palestras agendadas em empresas durante o dia. O ensino médio também, em escolas, nós estamos realizando esse trabalho. E à noite as abordagens estão acontecendo nos bares, com a participação da ROCAM, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, DETRAN, IPET, a Escola Magda Prolo, DBTRAN. Então, são todos os órgãos envolvidos para essa ação em conjunto. No primeiro dia de ação, foram visitados bares e realizados testes do etilômetro em voluntários. Os policiais também explicaram as consequências de pegar o volante após ingerir bebida alcoólica. No caso, se tivesse dado acima de 0,3, dava flagrante. Aí o senhor ia preso por crime de trânsito. Como deu abaixo, só cabe a medida administrativa. Mas igual, a despesa sai cara aí. 2,900 de multa, retenção do veículo e suspensão da habilitação. Não dá para arriscar. E um copo, né? E um copo. Foi um copo de cerveja. Só um copo. Só um copo. Mesmo assim, não dá para arriscar. Não, não dá não. Tem que ter consciência no trânsito. Consciência e surpresa foi o que despertou no engenheiro Guto Casemiro após o teste. Segundo ele, dirigir durante a noite, nem pensar. Tinha tomado quatro cervejas e deu 0,29. Estou abaixo da média ainda. Não ia ser preso, né? Mas dirigir não dá? Não, dirigir jamais. Jamais. Agora a gente está no hotel aqui, no Cristal aqui, a gente vai a pé para o hotel, entendeu? Deixar quieto, né? Deixar quieto. Dirigir não. Dá para tomar mais uma, então. Ah, vou tomar mais uma agora e depois ir embora, dormir, assistir um joguinho, tranquilo.